Oi meus amores, tudo certo? Eu voltei com mais um novo vídeo pra vocês, gente, babado, confusão, gritaria na prazinha, gente, relevem o calor Relevem o calor é ótimo, né? Relevem o bigode suando aqui, porque tá muito calor aqui na Dragonstone, tá? Na pedra do dagrão, do dagrão mesmo, onde eu moro, que eu sou o dragão Mas meus amores, esse vídeo é um vídeo bafônico, o qual eu vou aparar a ponta do meu cabelo aqui juntinho com vocês Vou aparar, gente, olha Já cortei Já cortei o rabo, gente, o rabo aqui do dragão, vocês não estão entendendo Aqui atrás tá me incomodando tanto aqui esse rabo Olha aí, já tirei uma ponta do rabo, tá? Já tirei uma ponta aqui do rabo, eu dividi aqui e tirei uma ponta do rabo Que eu vou justamente, essa ponta tava assim, olha Cheio aqui, e era pra ter cortado menos, mas eu cortei muito, porque eu perdi um pouco da visão, né? Então ficou bem curtinho E é sobre isso que temos galo cantando Gente, meu cabelo é aquele babado, né? Eu fiz o último vídeo aqui, inclusive o vídeo que eu mostrei o meu cabelo, o tamanho dele certinho Foi o vídeo qual, deixa eu me lembrar pra vocês, foi o vídeo qual eu falo sobre o meu cabelo era mais bonito com progressiva O editor coloca aqui, inclusive eu tô com essa mesma blusa, tá certo? No meio do vídeo eu apareci, certo? Com essa blusa medindo o meu cabelo, o tamanho que ele tava, tá certo? Então, editor coloca aqui a foto, eu vou deixar esse vídeo na tela final e no cards Então, naquele vídeo eu mostrei pra vocês como tava meu cabelo, como tava a franja Gente, a franja cresceu bastante, olha como essa franja cresceu Porque a franja, ela não quebrou, né? A franja quebrou, quebrou muito pouco Aqui cresceu e aqui quebrou muito, muito, muito as minhas pontas E daqui a pouco eu conto pra vocês direitinho o que realmente aconteceu Mas antes de cortar o cabelo Antes de medir o meu cabelo pra ver o quanto cresceu, né? Estamos finalizando, olha Projeto, mais um projeto Rapunzel Mais um projeto Rapunzel de 3 meses com a Sweet Girls da FINE Estamos, né? Fechando mais um ciclo desse Antes de continuar com este vídeo Deixa eu jogar aqui o meu bigode Porque tá um calor extremo aqui na Dragonstone Tá chegando aqui no canal, se inscreve Ativa as notificações pra me acompanhar Certo? Nessa saga agora de cabelo crescendo Temos aqui um cabelo que tá crescendo, crescendo a todo vapor Ou glória Deus é maravilhoso, é um sinal do além Temos aqui um cabelo crescendo Temos aqui um cabelo se recuperando Aqui são duas fases Uma fase do cabelo crescendo E uma fase do cabelo se ressurgindo, né? Ressurgindo-se do bairro da sombra da morte Então é basicamente isso Então se inscreve aqui no canal Clique em gostei, certo? Clique em gostei Porque o seu like é de extrema importância Aqui para o YouTube, a plataforma Entender que o meu conteúdo Ele é um conteúdo que é relevante pra você Se você chegou aqui no canal Prazer, meu nome é Denison Diamond Eu sou cabeleireiro, terapeuta, capilar de formação Nem sempre meu cabelo foi assim desse jeito Meu cabelo teve fases melhores Estamos passando por uma fase um pouco difícil Mas é sobre isso Então estou mostrando tudo aqui pra vocês Minha vida é um diário aqui, capilar Então assim Não, pra mim não fazia sentido cortar o cabelo Como por exemplo falaram assim Deni, corta o cabelo todo Não faria sentido, gente Não faria sentido uma vez Até porque eu não vou Eu não tenho a pretensão Hoje, né? Não sei Amanhã De deixar meu cabelo natural Meu cabelo, como vocês podem ver Está crescendo aqui Eu estou alisando Então na minha cabeça não faz sentido Raspar a cabeça toda E deixar o cabelo crescer Do zero Porque eu ia sofrer do mesmo jeito O cabelo crescendo, alisando, enfim Então aqui temos metade da metade E um sofrimento, digamos assim Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De compartilhar esse vídeo com todo mundo Que está passando, inclusive, por esse processo Junto comigo Várias meninas e meninas Que estão exatamente, estão, né? Exatamente Nesse processo de deixar o cabelo crescer Fiz um corte Sidecut Pigs, undercut Enfim O corte raspou a cabeça Ou era muito curto E está passando por essa fase junto comigo Então ao vocês Que estão passando pelo mesmo processo Vamos lá Dar as mãos uns aos outros E vamos seguir em frente Aqui no bloco de informação Onde vai estar todas as minhas redes vizinhas É tudo Arroba Denison Diamond Como de certo Instagram TikTok, Twitter Eu sou mais ativo no Instagram Então eu segui por lá Para ficar por dentro de tudo em primeira mão E vamos embora, né? Vamos embora conversar um pouco Antes de eu cortar esse cabelo E antes de eu mentir Gente, o que aconteceu? O meu cabelo Assim que eu cortei esse cabelo Quando eu mudei o visual Quando eu cortei Quando eu escureci a primeira vez Meu cabelo estava em uma fase muito boa ainda Estava curto Porém estava bem Estava todo encorpadinho Estava com resquício De pontas danificadas ainda Sim Estava bem danificado Porém estava bem encorpadinho Aí do cabelo O que aconteceu? Comecei a ver comentários, né? Vou falar, gente O que disseram do meu cabelo, tá? Não que eu tenha essa imagem Tá? Porque são imagens pesadas Que meu cabelo estava duro Que meu cabelo estava espetado Que meu cabelo estava lisa a força Que meu cabelo estava parecendo arame Comentários assim E isso entrou na minha cabeça Eu fiquei muito mal Não só pelos comentários Mas eu fiquei mal Porque isso entrou na minha cabeça A ponto de tentar fazer uma química Que meu cabelo nem estava apto para receber Eu fiz o MP de geração 1 No meu cabelo Como densolobilização Que é um procedimento Que o produto permite Que é para um cabelo Que está muito Por exemplo Se você faz muita curva progressiva Seu cabelo está muito estático Está muito ali Sobrecarregado de progressiva Então um profissional habilitado Pode fazer sim É óbvio Fazer um teste de mechação Antes está certo Para ver se o cabelo vai suportar E passar no cabelo Ele vai deixar 20 minutinhos De enxaguar Esse procedimento Ele vai deixar o cabelo Mais maleável Vai tirar aquela camada Aquele excesso de progressiva De selo ali Se bem que meu cabelo Não tem a progressiva Tem a MP Certo? Tem a MP Porém quando o cabelo Está muito rígido Muito rígido Muito rígido Esse procedimento Deixe o cabelo Mais emoliente Só que o MP É uma química Que age na cutícula Certo? Ele age diretamente Na cutícula E se o seu cabelo Estiver Só pegado ali Pela cutícula Se dentro Estiver sem córtex Sem medula Sem nada O cabelo vai quebrar Se o seu cabelo Estiver frágil Vai quebrar E foi isso que aconteceu Daqui para baixo O meu cabelo Estava super sensibilizado Por conta das químicas Que eu já contei para vocês Que ia descoloração A coloração alcalina Que ferrou o meu cabelo Então assim Onde Tipo Você vê pela minha franja Minha franja não quebrou Meu cabelo Ele vem saudável 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 Quando vai chegando Daqui para cá Ele vai ficando Fragilizado Que foi justamente Onde eu passei o produto E o meu cabelo Já estava danificado Estava oco Estava só a capa da salsicha Como falam Estava só ali Pela cutícula Não tinha nada dentro Ficou ainda mais danificado Como vocês podem ver Mais de rarefeito Mais quebrado Mais poroso E eu vou cortar E é sobre isso Então assim Resumindo o que aconteceu Com o meu cabelo Dos últimos acontecidos Para cá Eu fiquei naquela Ai meu cabelo está duro Estou dizendo que meu cabelo está péssimo Que meu cabelo isso Meu cabelo é alisado à força Sim meu cabelo é alisado à força Porque meu cabelo é crespo E eu caí nessa pilha E no lugar de melhorar Eu fiz o que? Regredi Retrocedi Então é isso Então vamos cortar Essas pontas ontem Eu e Denis Só vou cortar esse cabelo E vamos seguir Vou comer aqui A minha Sweet Grow Da Fina Que é uma gominha Que tem me acompanhado Há muito tempo Aqui no canal Vocês têm seguido Vocês têm visto Percebido Gente eu estou fazendo manutenção Praticamente a cada 16 dias Que geralmente eu fazia Com 25 dias 20 dias 30 dias Estou fazendo muito antes Porque está crescendo muito 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 as minhas unhas Com a Sweet Grow Doja Fina Aqui no box de informações Eu vou deixar o link Para vocês Para vocês adquirirem A sua Sweet Grow Várias pessoas Marcam no Instagram Várias pessoas Também estão consumindo E percebem Uma diferença significativa Na redução de queda No estímulo do crescimento É óbvio que Gente não é só comer gominha Vai fazer milagre não Tá Gente Falar nisso Mamãe Me dá um papo de água Por favor meu amor Por favor Água gente Tem que beber água Muita água Muita água Muita água Uma alimentação Balanceada Inclusive eu fui fazer A minha manutenção ontem Lá na Manutenção não A minha avaliação Pela minha pele O pessoal Ele falou assim Sua pele está seca Você não está bebendo água Ele realmente Não está bebendo água Por isso que eu estou Deserto do Saara Eu estou bebendo pouca água Eu tenho que beber muita água Está muito quente O nosso corpo Ele precisa de água Está sentindo assim A alimentação de bastante água Das vitaminas Uma boa alimentação Tudo isso é um conjunto De fatores Estímulo com tônico Inclusive o tônico da fina Também acabou Eu amo o tônico da fina Porque a gente grou Então assim São vários estímulos O tônico Beber bastante água As 20 gros Esse conjunto Vai fazer o seu cabelo crescer Obrigado meu amor Então assim Por exemplo As 20 gros Atuam nas minhas unhas Minhas unhas crescem Estão crescendo Horrores Já cresciam Estão crescendo O triplo Deixa eu fazer uma água aqui Contigatecita Hidrate-se E não se envolva com embustes É sobre isso Então gente Meu cabelo Ele tem uma crescida Muito boa Aqui no box de informações Eu vou deixar o link da fina Vou deixar o link oficial Da fina Vou deixar o link Das gominhas Está certo E interessante Que você faça o uso De 3 potinhos 3 meses Para você começar A sentir efeito Ou de 3 a 6 Ou até mais tempo Para você ficar sentindo o efeito É algo que eu não quero parar Principalmente agora Nesse momento que eu estou Querendo que meu cabelo cresça Meu cabelo se desenvolva Eu estava pensando em colocar mega hair Estou estudando ainda Ao mesmo tempo Eu acho que eu não quero O mega hair Ele vai me ajudar A passar pelo processo Mas eu quero viver o processo Então assim Talvez eu não aplique mega hair Esse é o galo Gente, olha No último vídeo Meu cabelo estava em cima Ele estava aqui em cima Praticamente Ele estava em cima do babado Ele estava em cima do ombro Ele deu uma leve passada Está vendo? Uma leve passada Tem um mês, né? Foi um pouquinho Acho que menos de um mês Porque durante o processo Eu cortei o cabelo, né? Estou 3 meses Durante o processo O cabelo estava grande Mas estava muito quebrado Eu danifiquei também E eu cortei E gente, é sobre isso Olha Foi o que cresceu, tá? Esse aqui foi o que cresceu Esse mês Cresceu bastante, tá? E sem contar que quebrou horrores, né? Quebrou horrores, dolores E desculpa dores Agora vamos fazer o que? Vamos cortar esse cabelo Eu estou me guiando Por uma beirinha Uma beirinha que tem ali De espelho Que eu estou vendo Porque a câmera está na frente, né? Eu só não vou cortar a minha franja Porque a minha franja Ela está bacana Ela está no comprimento bom Então a minha franja Eu não vou mexer O rabo aqui de trás Eu já mexi Como vocês viram, né? Cadê o pedaço? Parabéns, gente Eu soltei o rabo Soltei o rabo Soltei o rabo Soltei os rabos Mas vocês viram Que pode que vocês viram O rabo que eu cortei, né? Aí eu vou tirar aqui um Acho que um Dois dedos, eu acho Deixa eu ver aqui Gente, eu vou fazer aqui uma loucura, tá? Aquele, né? Como se não bastasse Gente, meu cabelo quebrou muito Aqui atrás Quais mechas que eu fiz? Ela foi a parte que mais quebrou Além daqui da frente Que quebrou, olha Aqui quebrou também Tá vendo? Aqui atrás É a parte que mais quebrou Do meu cabelo E olha que Aqui atrás É a parte que Isso é minha segunda mecha, tá, gente? Eu vou deixar bem claro Que isso aqui não foi No que você falou Que ela não Foi com uma amiga minha Aqui Um amigo do curso Que fez umas luzes em mim Assim, de última E o cabelo danificou, tá? Vai ficar torto Possivelmente Ai, tá pegando a câmera Espero que você esteja pegando, tá? Oh my gosh É lavado Oh my gosh Calma, respira Respira Confia Um dia De cada vez Vem amor Do mundo a gente Não vai levar nada Era pra eu cortar mais, tá? Só que eu não vou cortar mais do que isso E meu cabelo vai ficar muito curto Aí quando eu enrolar Ele vai Fica parecendo uma O cu da ovelha E a cada hora Eu vou pegar diferente Eu tô com três pênis aqui na minha vida Eu fico nervoso Eu fico pegando cada uma hora Um diferente Ai, Deus Entre o amor E a alegria Escolho a mais A salis Amor A alegria Um passo Uma coisa Um dia O tempo Cura Fica Cicatriz Conta Tima Tristeza Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Gente, quando eu divido meu cabelo no meio Aqui ele tá maior E também tá Poudre, podre, podre De quebrado Danificado Eu vou só abrir pra vocês terem uma noção É porque quando eu jogo pra cá Fica igual Mas quando eu abro no meio Fica parecendo a Babilônia Olha aqui Tá certinho, né? Olha aqui Olha como tá Porque esse lado Fica bem danificado Olha esse lado Só que eu não posso cortar aqui Porque quando eu jogar pra cá Vai ficar picotado Entendeu? E esse lado aqui Tá parecendo o O alho E olha como esse cabelo Cresceu aqui do lado Olha como tá grande Gigante Gigante, gigante, gigante Amor Amor Alegria O pé aqui tá perfeito Eu queria pegar Essa parte que tá super Da limpecada Do cabelo Tira só uma pontinha aqui Da Amor Da limpecada Bicho Lembrar de uma tristeza Que faz saber o quanto é lindo Eu acho que deu Gente Tira Deixa eu ver aqui Como é que tá esse babado Tem uma melhorada, né? Não ficou 100% ainda Porque pra ficar bom Vou ter que cortar o cabelo Também na minha franja Aí eu vou voltar a ser eu Em 2000 e quê? Sei lá Ai, gente Meus amores, é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Certo? Mostrando Gente, meu cabelo Tá tão grande Que ele tá pegando até a chapinha A minha chapinha da Malina Quebrou Quebrou não Pode funcionar Aí eu fazia essa aqui Da Quer cair? Essa aqui da Gama Da Gama não Da Da MQ Beauty Tá pegando já Tá vendo a chapinha Tá desligada Tá desligada Tá, gente Tá desligada Ele tá tão grandinho Ele tá pegando já Essa placa aqui Olha Pra vocês terem a noção Do como ele está grande Ô, Glória Deus seja louvado Meus amores, é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal De clicar em gostei Certo? É muito importante E de comentar aqui abaixo Sugestões para novos vídeos Lembrando De ir embora Que aqui no box de informações Vai estar todos os links Para a compra dos produtos Da Fina Beijo Tchau Até o próximo vídeo